Nesse vídeo, vou mostrar como fazer o teste do laringoscópio. Todo início de plantão, realizamos a checagem de funcionamento do laringoscópio. O laringoscópio normalmente fica em um estojo e nele você encontrará. As pilhas, que devem estar já posicionadas para o uso. Lembrando que o laringoscópio pode ser utilizado em uma situação de emergência. Como também pode ser utilizado para o exame físico da laringe do paciente. Encontramos o cabo do laringoscópio e as diversas lâminas. As lâminas têm a sua numeração e o formato. Essa aqui, por exemplo, é uma número 4, curva. E também contém uma lâmpada. As pilhas devem estar na posição correta dentro do cabo do laringoscópio. E o teste é muito simples. Basta posicionar a lâmina nessa posição. Ela tem um encaixe. E depois você vira. E a lâmpada da lâmina acende. Você deve fazer o teste com todas as lâminas. E depois você vai fazer o teste com todas as lâmpadas. Provavelmente aí na sua instituição você terá um caderno ou um livro de controle com esse checklist. O laringoscópio e outros equipamentos e mobílias hospitalares você encontra na Mojiglass. Corro quebram e outros equipamentos e mobílias. Corro quebram eположos! Obrigado.